Atenção amigos de toda a Itália, eu sou Vanessa Lapoli, diretora do Focus Brasil Milão. Já está aberto até dia 15 de outubro o voto popular para o Focus Brasil Awards Milão-Veneza 2019. Os vencedores serão anunciados dia 17 de outubro e o evento acontece de 19 ao 23 de novembro. O mais importante é que o voto popular é que define os finalistas da premiação. Para você votar nos seus preferidos e acompanhar tudo aquilo que estará acontecendo, visite o nosso site www.focusbrasil.org.